Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Se você tá passando dificuldade e não ganha ponto quando cai no mapa, aquela rara, hoje eu trouxe a estratégia perfeita pra você pegar aquele Mestre Elite e sair daqui ganhando muito ponto. Então deixa o like se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho. E bora começar aí, galera. Primeira coisa, cara, não tem uma arma, mané. Toda vez que eu caio em algum local é assim, né? Primeira coisa que você vai ter que tá fazendo é tá caindo nesse local aqui, ó. Câmera. Porque nesse local tem uma quantidade de loot absurda e o melhor que ele fica cantinho do mapa. Então eu vou estar assunando por aqui que eu vi que caiu pelo menos uma pessoa aqui comigo. Então eu tô vindo na tocaia. Opa! Chico Bermudinha. Qual é Chico Bermudinha? Tu achou mesmo que ia vir pra cima de mim ruxando? Tu achou mesmo que ia vir pra cima de mim ruxando, Bermudinha? Pelo menos arranja uma calça comprida, mané. Vê se passa de nível e eu arranjo uma calça comprida, meu filho. Levei Chico Bermudinha. Mas como eu tava falando, primeira coisa é você tá caindo aqui, ó. Nesse local, câmera. Porque aqui é um local extremamente roubado de loot. Tem muita coisa aqui. E além de ficar cantinho do mapa. Porque significa que poucas pessoas vão vir pra cá. Esse local aqui, ó, é tipo bonsai, mané. Tem uma quantidade de loot absurdo. Fica no cantinho do mapa. Tem maquininha ali do lado. Então você consegue sair daqui com um loot insano. Pega aqui seu lootzão. Vai, eu tô preocupada com o amigo do cara, mané. Opa! Opa! Já vi ele na frente. O cara tá revendo o amigo. Já vou pra lá, meu parceiro. Só precisava disso daqui. Eu só precisava da estrela da partida. Esse ganchinho. É disso que eu tava falando. Vou nem perder tempo aqui, Luciano. Eu vou logo pra cima do cara que eu quero pegar treta. Eu quero pegar o garotão. Vou só chegar dando raja dela. Mano, esse gancho é maravilhoso. Cara, o que é isso? Cara, se tivesse esse gancho aqui em todos os mapas, seria a melhor coisa do mundo. Cara, esse gancho aqui é a melhor coisa do mundo. Se tivesse em todos os mapas, meu amigo, seria a minha alegria. Tá, o cara conseguiu revir o amigo. Opa! Tá de Sônia, né? Pelo cabelo branquinho, tá de Sônia. Sônia, vou dar-lhe um presente pra você. Aquela dosada gostosa nas costas. Tá, já vou dar uma olhadinha pro alto pra ver onde é que o cara revir o amigo. Se bobear, o amigo deve cair lá, né? Deixa eu finalizar a Sônia aqui só pra ver o que ela tem de loot. Porque se tiver ganchinho pra gente, vai dar uma fortalecida. O cara que não pega loot, mano. Tá, cara? Eu não sei se o cara reviveu, caiu lá no local onde ele tava, ou se ele caiu em outro local. O que eu vou fazer? Eu vou usar meu ganchinho. Cara, se eu gastar meu gancho pra voltar pra cá e o cara não tiver, eu vou ficar muito furioso, na moral. Quem encontrar a munição desse gancho não é fácil, mané. Então, se eu gastar à toa, malandro, eu tô lascado. Eu espero muito que esse cara tenha voltado pra cá, malandro. Se ele não voltou, meu parceiro, eu vou encontrar esse cara onde é que ele tiver pra dar-lhe uma surra. Porque eu gastei gancho à toa. Deixa eu dar uma curada na minha vida aqui. Eu não tô ouvindo barulho, não tô vendo movimentação. Cara, eu acho que eu gastei meu gancho à toa mesmo. Eu fui trouxa. Mas, enfim, galera, vamos continuar com a nossa estratégia. O melhor é o seguinte, galera. A safe, a primeira safe aqui do mapa, aquela área é extremamente grande. Você pode ver que a primeira safe, ela cobre o mapa todo. Então, você vai cair em cantinho do mapa. E, meu amigo, você vai estar dentro da primeira safe tranquilo. Então, você pode levar o tempo que você quiser pra lootear, pra você pegar suas coisas. Quanto isso, a galera vai estar se eliminando forte. Vai estar se eliminando muito rápido. Por enquanto, até que a galera tá sobrevivendo. Mas tem partida aí que vocês veem, que às vezes passa 2 minutos, 3 minutos de partida, a gente já tá top 20. Por enquanto, ainda a galera tá sobrevivendo. Mas tem partida que é muito rápida. Que é aquela galera que sai caindo tudo junto, pra sair ruxando, parecendo maluco. O cara prefere cair ruxando pra fazer uma kill e morrer, do que focar pra vencer a partida. Tô voltando pra cá, porque tá mostrando que tem um carro ali. Só quero ver o que é, pra gente poder... Ah, mano, fui trollado de novo, cara. Todo vídeo é isso. Todo vídeo eu sou enganado. Pô, não aguento mais olhar pro mapa, ver que tem um carro azul ali. Eu chego lá, é um tuc-tuc ou aquele quadriciclo. Pô, mano, é sacanagem da Garena, mano. Todo vídeo eu passo vergonha sendo trollado com isso. Ai, Garena, se eu te pego, mano, eu vou dar uma vassourada nesse cara da Garena, fica enganando a gente. Oxi, 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 oxi. Mano, o carro da Mulher Maravilha aqui, mané. Olha o carro da Mulher Maravilha, rapaziada. Tem um carro invisível aqui, filhão. Que isso, doido? Mulher Maravilha veio pra cá e estacionou-lhe o carro. Olha isso, no mapa tá mostrando que tem um carro aqui, mas tá invisível, não dá nem pra achar. Que isso, doidão? Mas vamos avançar pra cá, galera. Saiu ali da câmera, você vai seguir essa rota aqui, ó. Por quê? É a rota pra gente começar a fazer kill. Essa cidade aqui da frente sempre tem uma, duas pessoas dando mole. Então, a gente vai vir pra cá pra começar a fazer kill. Só de você vir daquela cidade câmera pra cá, você já vai estar ali top 25 pra baixo. Então, vai ser mole, filhão. Lembrando que o ganchinho é o item mais importante, ó. Tem um garotão pra lá. É o item mais importante desse mapa. Então, meu parceiro, faça de tudo pra achar esse gancho. Porque quem tiver esse gancho, vai ter a maior... Poxa, errei o gancho. Maior vantagem pra poder vencer os inimigos aqui. Então, meu parceiro, pegue o gancho. Porque se você estiver trocando tiro com o cara, o inimigo tiver gancho e você não, filhão, você não tem chance de vencer o vagabundo, não. A não ser que o cara seja muito burro, seja esse capudinho da ciência, trouxa. Aí você vence o cara. Mas se o cara for inteligente, você não vence não, malandro. Já vou avançar pra cá. Eu vou subir naquela casa ali, meu parceiro. Vou subir dando ganchada. Vou fazer igual a Batman. Vem no telhado aqui, ó. Só olhando onde é que tem vagabundo. Tem um cara aqui debaixo. Será que é o mesmo? Eu não sei. Mas tem um cara aqui debaixo. Calma aí. Calma aí. Eu vou ter que descer daqui, galera. Eu vou ter que descer. Não... Ele deve estar no andar debaixo. Aguenta o coração. Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Não faz barulho, não, hein? Não faz barulho, não. Palma, palma. Não preemos cânico. O cara o tanto aqui debaixo. Se ele subir, filhão. Se ele subir, ele vai tomar a melhor dosada que ele já tomou na vida dele. Ele vai tomar a melhor dosada que ele poderia tomar. Cara, eu tô achando que você é mais de uma pessoa. Porque eu tô ouvindo... Opa, opa. É mais de uma pessoa, galera. Olha lá, capuzinho da assistência. É capuzinho da assistência. É ele. Olha lá, capuzinho, capuzinho, capuzinho da assistência. Calma aí, capuzinho da assistência. Calma aí que você já vai ser humilhado. Aguenta aí, rapaz. Calma aí que a sua humilhação já tá chegando. Cara, tem um maluco aqui debaixo. Eu não posso me olhar muito pra esse malandro aqui porque tem um cara aqui debaixo. Se ele resolver começar pra cá, subir correndo, eu tô lascado. Calma, tá movimentando. Calma, cadê? Vem. Tô ouvindo. Opa, lá vem ele. Tô de... Eita, tô de sonho. Vai, 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 vai. Tô de sonho, é só esperar. Vai cair? Beleza, caiu. Fedendo, caiu. Podre. Cadê capuzinho? Capuzinho da assistência. Opa, tá aqui debaixo. Eu já tô ouvindo barulho. Eu já tô ouvindo barulho, hein? Pega dosado. Que isso, mano? Que isso, mano? O cara subiu a escada sambando, mané. Que foi essa? O cara veio sambando, subindo a escada, mané. O cara, que merda foi essa, galera? Essa aí eu nunca tinha visto, não, hein? Malandro, o cara sambando na escada. Essa aí é novidade pra mim. Rapaz, o bicho veio dando uma rebolada na escada que... Lá ele, lá ele dando uma reboladzinha. Vocês viram a reboladzinha que ele deu pra subir a escada? Meu amigo, que rebolada foi essa, meu amiguinho. Reboladzinha, meu amigo, que rebolada. Aí depois os cara não quer ser zoado, mano. Aí depois os cara não quer ser zoado. Ah, meu filho. Tenha paciência, né, doidão? Tenha paciência, rapaz. Vamos aproveitar e abrir esse cofre aqui pra gente poder dar uma melhorada nesse loot. Cara, eu precisava de mais gancho. Precisava de mais munição de gancho, galera. Porque eu só tô com cinco, galera. Só tô com cinco. Começou uma treta pesada, filhão. Com essas cinco aqui não vai dar, não. Já pega aqui aquela dosada lendária. Aquela dosada gostosa. Aquela dosada covarde, cogozante. Opa, tem um Skarsano nível 3. Mano, vou fazer o combo mais forte. Skars nível 3 com dozeira nível 3. Malandro, vagabundo, chora, só de ver. O cara vê eu chegando com essas armas, já chora. Porque ele sabe que não vai ter chance alguma. Agora é o seguinte, galera. Já fez kill nessa cidade aqui. Algumas safes fecham nessa cidade. Então, se você quiser, você fica aqui dando uma segurada pra não correr risco. Até porque várias safes vão fechando essa cidade aqui porque ela é meio de mapa. Então, fez a killzinha ali. Já garantiu sua pontuação. Fica ali de boa, tranquilo. Esperando mais inimigos chegar até você. Tem uma galera sendo revida ali na frente, meu parceiro. Eu já vou chegar pra cá pra brincadeira. Mas se você quiser, meu amigo, vai atrás da galera pra fazer mais kill. Então, pode comprar token de caçada. Ou pode vir fazendo a rotação que eu tô fazendo aqui. Que é uma rotação focada na gente fazer kill nessa área. Cadê o garotão? Você viu o amigo? Cadê? Opa, e aí, garotão? O bicho puxando carroça ali, mané. Mano, essa animação da katana do bicho puxando carroça é... Opa! Opa! Mas você vê que os bichos não é afobado não, né? Você vê que os bichos não é nada afobado. O cara tava vindo de mixa. Dois caras numa moto. O que é a primeira coisa que ele faz? Ele salta do carro pra sair correndo e ruxar em cima. Mano, como é que uma pessoa dessa acha que vai vencer a partida, malandro? O cara tava vindo de moto e saltou pra vir ruxar. Meu amigo, tu tem problema. Só pode... Ah, que eu tô enragaçado, malandro. O chucar ele veio no amigo. Valeu, filhão. Deitei de novo. Deixa eu dar uma finalizada aqui. Ainda bem que o cara não atirou em mim, né? Malandro, fortaleceu o Jubilhador 3-5. Fortaleceu o Jubilhador 3-5. O cara não atirou em mim. Mas vocês viram aqueles dois caras ali atrás? Os caras estavam vindo de moto. Aí ele pensa o quê? Mano, eu vou saltar da moto e vou sair correndo pra ruxar. Olha o pensamento do idiota, malandro. Como é que uma pessoa dessa... Mano, não é possível não, rapaziada. Cara, eu preciso de munição de gancho, rapaziada. Na boa, eu preciso de munição de gancho. Só isso, munição de gancho. Eu acho que vale a pena ir no lute daqueles dois trouxas ali de baixo pra ver se tem munição de gancho. Acho que vai valer muito a pena. Pô, caiu um drop aqui. Vou pegar esse drop aqui primeiro pra gente ter mini lançador. Porque aí se a gente não encontrar munição de gancho, pelo menos a gente vai ter mini lançador pra dar uma agilizada caso seja preciso. Então eu jogo umas paradinhas fora aqui. E o plano vai ser o seguinte. Eu preciso olhar o lute daqueles dois caras ali. Urgente porque eu preciso desse gancho, malandro. Jogar sem esse gancho aqui é simplesmente impossível. Simplesmente impossível jogar sem esse gancho. Então eu vou pegar esse carro, rotacionar e descer ali onde tá o lute daqueles caras pra gente poder pegar esse gancho. Galera, já aproveita aí. Já vai comentando o que vocês estão achando desse vídeo aqui, dessa gameplay, dessa zoeira. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. Tem vídeo todo dia meio de meio. Ainda bem que o cara tinha o gancho, malandro. Já pega aqui, ó. Ganchinho pra nós aqui. Munição de ganchada pra gente. Fortaleceu lindo, fortaleceu gostoso. E agora vai ser o seguinte, rapaziada. A save fechou pra cá. Fechou entre aquela cidade ali de trás e entre esse morrinho aqui. Então a melhor coisa pra gente tá fazendo é o seguinte. Se você quiser jogar mais tranquilo, jogar mais safe, fica segurando posição onde você estiver dentro da safe, tranquilo, na maciota. Como eu quero fazer aqui, eu vou dar uma rotacionada pra cá. Porque quando a galera não tá aqui nessa área dessa cidade, elas estão ali na frente, naquela plataforma ali. Então eu vou rotacionar pra cá pra gente poder... Oxe, mano, o boneco... Eita o boneco todo bugado, cara. Tá, deixa eu sair daqui só pra ver se tem mais munição de AR pra gente aqui. Cara, do nada deu uma bugada ali no boneco. Mas o nosso principal plano agora é ir na direção ali dessas plataformas. Porque se tiver algum inimigo por aqui, os caras vão estar naquela área ali. Já fica a dica, galera. Toda vez que você passar por essa área aqui, ó. Tem inimigo nessas plataformas. Então fique esperto pra você não levar tiro de uns caras que ficam escondidos ali em cima. Não dá mole não, hein, filhão. Não dá mole. Vamos avançar por aqui. Vou tarcionar nessa direção. E a gente vai dar uma olhadinha pra poder ver se tem alguém por aqui escondido ou não, né. Porque a galera gosta de se esconder, né. Os caras se escondem, meu parceiro. Que não é mole não. Os caras, meu amigo. Ele vem num esconderijo que parece... Opa, acabou de ser... O que é isso? Sobre o tiro de onde? O que é isso? De onde saiu? Ô lixo, mano. Saiu de onde, merda? Saiu do esgoto, seu tolete? Galera, de onde saiu esse cara, rapaziada? Mano, de onde saiu esse cara? Alguém consegue me explicar? Cara, simplesmente eu passei de carro e não tinha ninguém malandro. Tem um cara ali em cima. Mano, volta o vídeo e vê de novo, galera. Eu passei, saltei do carro e do nada surgiu um cara atrás de mim. Tipo, sem explicação nenhuma. Tá, o garoto caiu e o que eu vou fazer? Fazer a boa e velha manobra do ganchito. Vem aqui, ó. Olha o plano, olha o plano genial, moleque. Olha o plano de ação do garoto. A gente vai vir pra cá de gancho, ó, pra poder fazer o seguinte. Vou eliminar esse cara e deixar duas minas aqui na sacanagem do loot dele. Se o cara for revivido, ele cair aqui de novo, já vai dar mais uma killzinha pra gente mole. Agora eu faço o quê? Coloca duas minas aqui. Já volta com o meu ganchinho pra onde tá meu carro. Cara, eu simplesmente... Eu não entendi de onde saiu aquele cara, mano. O cara spawnou do meio do nada. O maluco parecia que saiu de dentro no buraco, rapaziada. Que parada foi essa, malandro? Que parada foi essa? O cara saiu do nada. Só faltou uma pessoa. Eu queria muito que esse cara revivesse o amigo. Eu queria demais que esse maluco revivesse o amigo. Porque ia dar mais kill pra gente, né? Pra animar nosso vídeo, pra fazer aquela alegria, aquela zoeira. Pô, mas até agora o cara não reviveu o amigo, mano. Que cara covarde, mano. Que cara inútil. Tá, se fechou ali pra frente, o que a gente vai fazer? Vamos rotacionar por aqui e pegar o melhor posicionamento dessa safe. Que no caso vai ser em cima de um do telhado onde tá aquele drop ali. Galera, o dropzão vai ser o melhor posicionamento pra gente poder tá aqui nesse finalzera de partida. Mano, tem um cara destruindo meu carro. Tu não vai fazer isso não, né, vagabundo? Tu não vai fazer isso não, rapaz. Me respeite, vagabundo. A gente vem aqui, ó. Deixa nosso carrinho jogado aqui nesse barrancão. E sobe no ganchinho do batso, mano. Pra poder eliminar o cara. Eu tenho meu covezão aqui que é esse dropzinho. Então eu tô tranquilete. Eu estou tranquilete. Vamos... Opa, tem um Wzinho aqui. Vou pegar uma Wzinha só pra dar um tirinho nele. Só pra dar aquele tirinho brincante. Pegar Wzinha. Cadê o garotão? Mano, opa, já vi ele saltadorzinho. Já vi saltadorzinho ali dando aquela puladinha do Bambi. Ó, vem, garotão. Vem, garotão. Vou dar aquele tirinho. Ué, não saiu o tiro, não? Pô, Mano, não saiu o tiro. Tá, dei um tiro. O cara andou pro lado na hora. O bicho tá andando agachado, parecendo maluco. Vai cair. Caiu fedendo. Caiu podre. Mais uma vitória insana pra conta. Então comenta aí o que vocês acharam desse vídeozão. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Aproveita. Dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar de mais conteúdo. Aproveita, se inscreve. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por assistir. Eu tô te esperando amanhã no próximo vídeo. Fui.